Oi pessoal, obrigado por assistir ao vídeo. O tema que eu escolhi tem a ver com língua inglesa e, obviamente, novos letramentos. Eu escolhi o tema exatamente porque eu trabalho e estudo, meu tema de pesquisa tem a ver com essa área, língua inglesa, mas eu acredito que pode ser um tema útil para todos, uma apresentação útil para todo mundo, porque qualquer tese, dissertação, você sempre começa com o apanhado das teorias. E vai ser uma ótima oportunidade para a gente rever todas essas teorias dos novos letramentos que a gente viu durante todo esse módulo, durante todo o semestre. Bom, vamos lá. O título do artigo que eu escolhi é Novos Letramentos, Perspectivas Atuais para o Ensino de Inglês como Língua Estrangeira, da professora Andréa Machado de Almeida Matos. Ela é doutora em estudos linguísticos e literários em inglês pela USP. A gente começa, então, com o resumo do texto dela, que, na verdade, o artigo, ele tem com... ele pretende, assim, introduzir as teorias de novos letramentos e a relevância para as pesquisas no campo de ensino de inglês como língua estrangeira e, claro, a formação do professor. Os novos letramentos são importantes, segundo ela, nesse contexto, da sala de aula de língua inglesa, porque abarcam a noção de linguagem como prática social. É muito importante essas duas palavrinhas aqui. Prática social. Vamos deixar ela guardada por enquanto, que a gente vai voltar a falar nelas. Obviamente. E também o desenvolvimento do senso crítico dos cidadãos e alunos. Aí a importância dos novos letramentos para esse contexto. E, claro, ela fala também sobre uma possível mudança epistemológica no ensino de inglês. Como se encara o ensino de inglês na sala de aula, principalmente em contextos de escola pública. A gente sabe das limitações da língua inglesa. Ninguém sai da escola pública falando inglês. Já de cara, a gente tem um projeto político dentro da escola, que vem de uma questão governamental, etc. Ela vai citar algumas coisas nesse sentido também. A gente começa com a definição de letramento. Afinal, o que é letramento? Como se define letramento? O que é isso? Há diferentes pontos de vista e definições. Primeiro que a gente... Talvez, pessoal, eu não vou trazer aqui respostas, mas mais perguntas. É o que eu... No final do texto dela, é o que a gente sente, assim. O que eu senti, pelo menos. Tipo, às vezes você lê um título desse. Novos letramentos. Perspectivas atuais para o ensino de inglês como língua estrangeira. Aí você... Ah, ela vai me oferecer respostas. Mas não é bem assim. A gente tem que se acostumar com o texto acadêmico, que ela vai trazer muito mais indagações e fazer a gente pensar. Então, voltando a essa questão do letramento, um termo para Street, Brian Street, um autor que a gente conhece relativamente bem, porque a gente leu um texto dele, um termo sim, para ele, é um termo síntese para resumir as práticas sociais e concepções de leitura e escrita. Já Lenk define, assim, um conjunto de competências culturais para criar significados socialmente reconhecíveis através do uso de tecnologias materiais específicas. Norton, ele concebe, assim, uma concepção dominante de letramento entre governantes, criadores de políticas públicas e membros do público geral, é que letramento se refere à habilidade, por parte dos indivíduos, de ler e escrever. De novo, uma questão mais política, etc. A autora, ela não defende essa concepção, mas afirma que ela não deixa de ser útil, é uma definição importante. Alguns outros autores adotam a definição de Street, citada anteriormente aqui, mas observam que letramento não pode ser tomado como algo fixo, pois está sempre em evolução, etc. A gente vai ver mais ou menos por quê. Não há nenhuma maneira universalmente eficaz ou culturalmente apropriada de definir letramento. Ou seja, então, é bem complexo isso. Como definir letramento? Pelo contrário, para o autor, qualquer definição de letramento deve ser vista como uma decorrência das condições sociais, culturais e econômicas do meio em que foi produzido. A noção de letramento e seus desdobramentos. A gente começa, então, aqui, nessa primeira parte, no primeiro capítulo, ela já traz, assim, ela começa com a distinção entre os conceitos de alfabetização e letramento. Acho que muita gente já foi abordado durante as nossas aulas, foi discutido e tal. Alfabetizar, eu gostei dessa frase aqui do Soares, 1998. Alfabetizar, alfabetizar é ensinar alguém a ler e também a escrever. Logo, alfabetização. E letramento é o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever. O estado ou condição que adquire um grupo social, um indivíduo, como consequência de ter se apropriado da escrita. Então, é o resultado dessa ação, o letramento é o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever. No entanto, os processos de letramento, eles vão além da tradicional concepção de alfabetização, compreendida restritamente como a capacidade de decodificação do sistema da escrita. Geralmente, o que significa isso, você ser, essa prática, o processo de letramento, alfabetização? O aluno, ele consegue ler e escrever, etc. E aquilo, ele decodifica aquele sistema e é só isso. Não é exatamente assim. Os processos de letramento, eles envolvem diversos procedimentos e capacidades. Que são cognitivas, afetivas, sociais, discursivas, linguísticas também. Todas dependentes da situação e das finalidades de leitura. Para que servem? Em que momento? Como se usa isso na prática? As quais são normalmente definidas por práticas localizadas e historicamente produzidas. Então, o conceito de letramento, assim, atualmente, se expandiu e passou a designar práticas sociais, de novo essa palavra, de leitura e escrita. Ok? Então, a abordagem tecnocrata da educação tem dominado a prática e a pesquisa educacional, levando à disseminação e ao uso de práticas de avaliação do letramento escolar através de instrumentos padronizados. Uma das coisas que se tenta fazer na sala de aula, de maneira geral, no mundo inteiro, é essa questão padronizada, de que há uma régua que você pode medir. E também uma outra coisa que a gente vai discutir é essa questão tecnocrata, que você aprende uma técnica e aquilo te dá ascensão social. Isso, na visão de muitos autores, é um dos problemas que justificam a chamada crise do letramento. Deixei bem grande aqui, é uma crise do letramento. Porque está se esquecendo o social. Nós somos seres sociais, nós somos seres que vivemos em comunidade e nós estamos tentando artificializar a educação nesse sentido. Então, devido à discrepância entre o que conta como letramento na escola e os tipos de letramento real úteis para a comunidade e para atividades ocupacionais. Aí nós temos duas versões de letramento. Uma versão fraca e uma forte. A dimensão social do letramento pode ser interpretada dessas duas maneiras conflitantes, segundo a autora. Há, portanto, duas definições. Na versão fraca, corresponde justamente ao chamado letramento funcional que a gente estava vendo aí. Que é aquilo que permite que o indivíduo funcione adequadamente em um contexto social. Ah, ele vai ser letrado exatamente para funcionar ali dentro de um contexto social. Eu tenho um ideal, eu não tenho o real. Então, trata-se do chamado mito do letramento. O que o Brian Street também cita bastante. De que consequências altamente positivas advêm desse tipo de letramento. O que ele quer dizer aqui? Por exemplo, tem aquela fábula, aquele mito. Por exemplo, fulano vai estudar porque ele vai ter uma vida melhor. Ou ele vai aprender tal coisa porque ele serve para isso. De novo, uma questão tecnocrata. Então, aqui a gente também é a questão forte. Uma versão forte do letramento. Os processos sociais mais amplos. Que levam em conta os processos sociais mais amplos e responsáveis por reforçar ou questionar valores, tradições e formas de distribuição de poder presentes nos contextos sociais. Essa chamada versão forte deu origem a um dos estudos mais profícuos sobre letramento. Da forma como é interpretado e compreendido nas pesquisas atuais. Essa nova forma de entender e trabalhar o letramento ficou conhecida como novos letramentos. E mais tarde, multiletramentos. Utilizando no plural. Então, assim, que modelos tradicionais são associados às crianças que seguem o desenvolvimento dito normal? Como eu já disse, eu coloquei. E dessa maneira, ou seja, aquelas que vivem em famílias que apoiam o desenvolvimento da criança através da provisão de recursos específicos e práticas de letramento. Seria aquela família, aquela família ideal da propaganda de margarina. É dessa maneira que as normas e práticas sociais de famílias brancas, como eu já disse, e de classe média, passam a ser reconhecidas como experiências de letramento desejáveis para todas as crianças. Essa postura leva à discriminação, isto é, à crença na capacidade de alguma dessas crianças em oposição à incapacidade de outras. Os estudos sobre novos letramentos começaram a discutir a noção tradicional de letramento por uma abordagem sociocultural. Eles querem arrumar um novo caminho para isso, para essas concepções tão segregadoras, vamos dizer assim, para não falar outras coisas. Então, de acordo com o Street, é possível distinguir basicamente dois modelos de letramento que atualmente, que são atualmente usados em várias disciplinas. O modelo autônomo, como a gente já até discutiu, o modelo ideológico, vou passar bem rapidinho, visto como uma tecnologia neutra, que pode ser separada de contextos sociais específicos. Geralmente, pessoal, é a sala de aula que a gente vê na sala de aula de inglês, que a gente vai ver também aqui nesse artigo. Brian Street critica, obviamente, essa concepção, porque ele fala assim, que o fato de falar uma língua já é por si empregar abstração ilógica. E ele, claro, fala da questão do modelo ideológico, oferece uma visão mais sensível na questão cultural. Letramento é uma prática social, não apenas uma habilidade técnica e neutra. Aí nós vamos para... eu vou tirar o videozinho aqui para a gente ver melhor. Então, o ensino, ela chega no momento, como eu falei, ela não vai entrar muito nas análises, mas eu achei interessante esses alguns momentos que ela citou aqui a língua inglesa. O ensino de língua inglesa estrangeira e o modelo autônomo, que é aquele modelo que a gente estava vendo aqui, que é uma tecnologia neutra, que o aluno vai... não precisa de um contexto e etc. Várias abordagens no ensino de inglês, como língua estrangeira, se identificam com o modelo autônomo, escrito por Street. Um exemplo, pessoal, é a tradução e o modelo audiolingual. A tradução é um dos primeiros métodos de ensino de língua inglesa, de ensino de língua estrangeira. Ela surgiu lá, por volta, acho que acredito, na Grécia. E simplesmente é isso, traduzir. Veja que é um método muito antigo. Ser antigo não quer dizer que é ruim, tá? Não estou falando que é ruim, mas ao mesmo tempo ela está falando aqui que falta algo a mais. Porém, verificou-se que as formas repetidas dificilmente podiam ser transportadas para contextos reais. Principalmente porque os contextos pedagógicos distanciavam-se, em muitos casos, do contexto de uso do aluno. Nessa pesquisa que a autora fez. Essa postura leva à discriminação, isto é, à crença na capacidade de algumas dessas crianças, em oposição à incapacidade de outras. Os estudos sobre novos letramentos começaram a substituir a noção tradicional de letramento por uma abordagem sociocultural, como a gente já falou. Um outro exemplo prático. A autora cita o caso de uma pesquisa com um professor de inglês de uma escola pública da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Que ele faz uso de práticas também tradicionais, como a tradução, aquele primeiro método de ensino de inglês. O professor pediu aos alunos que traduzissem um texto. Constatou-se que o professor não confiava na capacidade dos alunos para compreender um texto a partir de dicas ou informações não verbais, como é o caso das imagens de história em quadrinhos. O que faltava nesse professor? Uma questão de se observar princípios multimodais. Nós estamos cercados hoje por textos multimodais. Então, mesmo ele revelando que algumas turmas foram capazes de compreender o conteúdo do texto com a ajuda das imagens, ele pediu que todos os alunos fizessem a tradução escrita do texto, enquanto corrigia os cadernos. Ele, na verdade, só queria ter tempo para corrigir os cadernos. Ele não estava em uma atividade realmente produtiva. Isso revela que a visão do professor sobre o que é saber uma língua estrangeira está ainda arraigada na ideia de saber a língua. Eu tenho que saber a língua. Ou seja, compreender as palavras independentemente de qualquer outro recurso que possa ser usado para ajudar na compreensão. Então, assim, uma conclusão. Professores seguem diferentes práticas de letramento que se coadunam, em sua maioria, com práticas mais tradicionais. Professores de inglês, dentro de uma perspectiva de letramento funcional ou como ferramenta neutra. Ou seja, a aprendizagem da língua inglesa é vista como uma habilidade técnica. É óbvio. Que pode ser ensinada homogeneamente, sem levar em consideração as heterogeneidades de cada contexto de ensino e as especificidades sociais, históricas e culturais de cada aprendiz. Essa visão exime o sistema escolar de qualquer responsabilidade pelas dificuldades enfrentadas por grupos específicos de alunos, criando um modelo de déficit. A visão funcional de letramento, com uma habilidade a ser dominada, parece ainda persistir nas políticas públicas para a educação. Conhecer as práticas tradicionais de letramento... Mas aí, como é que eu vou mudar isso? Ela coloca assim, conhecer as práticas tradicionais de letramento e reconhecer suas origens é um primeiro passo para uma possível mudança pedagógica na sala de aula de inglês e para novos rumos na pesquisa sobre o tema. Então, às vezes, a gente não vai mudar o mundo. É difícil. Mas a gente precisa estar alerta e fazer... Às vezes, nós ficamos muito no automático. O professor fica no automático. É isso, isso, isso e acabou. Mas eu posso, sim, começar a pensar esses novos rumos, já entendendo um pouquinho da parte teórica, etc., para que essas mudanças ocorram. Um pouquinho das referências. Obrigado. Até mais.